As conservas de vegetais, por exemplo, é uma das formas mais antigas que se tem na conservação do vegetal. A humanidade, quando deixou de ser caçador-coletor e virou sedentário, tinha que começar a conservar os alimentos. A fermentação foi uma dessas formas, entre diversas que existem e mais antigas também. O que eu sinto hoje em dia com o paladar brasileiro é que ele foi, de certa forma, infantilizado pela grande indústria e pelos ultraprocessados. Mesmo as conservas, por exemplo, hoje em dia são feitas com vinagre, são feitas de forma muito mais rápida do que é feito num processo natural. Nisso se perdeu diversos sabores. São sabores que ficaram preteridos. Então, o amargo, as pessoas fogem como se fosse uma coisa nociva, como se fosse tóxico. O resgate das técnicas pela companhia é justamente mostrar que é simples, que não precisa ter uma panela especial para fazer cerveja, não precisa ter um termômetro de ponta para ver a temperatura exata do meio do pão para o assamento. É muito mais a questão de tato, sentindo como que isso vai evoluindo através do tempo com a fermentação. É você estar o dia a dia acompanhando, vendo o seu potinho criar bolhas, vendo o potinho estufar. É acompanhar a vida nascer e, principalmente, depois provar. Então, o nosso intuito é mostrar com a simplicidade que era feita antigamente. E a gente está conseguindo fazer isso através das aulas também. É duro a gente perceber que a literatura desapareceu. Coisas que as nossas avós faziam, meu pai fazia, hoje em dia se perderam. Tem diversas pessoas fazendo fermentação, com a ideia de resgatar, mas foi um problema que eu passei no passado. Será que essa informação, de fato, é confiável? Será que ela vai funcionar? Então, o Instituto vai apostar naquilo que, de fato, funciona e que as pessoas vão conseguir fazer também. O que a gente tem que procurar? Se alimentar como a gente sempre se alimentou. Essa é a ideia. Então, esse é o resgate, essa é a importância de trazer para as pessoas e lembrá-las o que é comida de bebê.